O Ceará começou a aplicar hoje a vacina monovalente contra a covid-19 nas crianças de 6 meses a 4 anos de idade. O QR Code já está aqui na tela. Quase 110 mil doses foram distribuídas em todo o estado e os grupos prioritários também vão poder ser atendidos. Esse imunizante do laboratório Moderna já protege contra a subvariante Omicron XBB 1.5. Nas redes sociais, o governador Emmanuel de Freitas pediu que os cearenses façam reforço, mesmo quem já está com o esquema completo. A única exigência contra é que a última dose deve ter sido aplicada há mais de 3 meses. Apenas essa.